Bom dia, a edição de hoje do Jornal da Manhã começa com a quebra de um mito do mercado imobiliário. Ao contrário do que se imaginava, o preço do metro quadrado das construções não sofreu queda após a Copa do Mundo. O investidor que adquiriu imóveis de médio e alto padrões antes do Mundial de Futebol vai sentir os efeitos da valorização do bem adquirido. A reportagem é de Luciana Gavília. As especulações no setor imobiliário chegaram em peso antes da Copa do Mundo e também agora no período pós-Copa. Se a seleção brasileira não agradou, de outro lado, Cuiabá ganhou. Ainda colhe um legado de infraestrutura e de grandes investimentos. Os fatores que deram a Cuiabá uma nova roupagem incrementaram a construção civil. E com ela veio a valorização imobiliária, com a construção de empreendimentos residenciais verticais e condomínios horizontais. E isso quer dizer que os imóveis novos não devem ter redução de preços. Pelo contrário, a tendência é de alta, diante também da demanda reprimida que ainda continua. Consta no próprio site do IBGE, a demanda reprimida de Cuiabá é uma das maiores, entre as capitais do Brasil. Custo de mão de obra, material de construção, esses fatores fazem com que os preços não tenham uma tendência de queda. Mesmo com a tendência de valorização dos preços dos imóveis, Cuiabá apresenta um dos menores valores do metro quadrado em relação a outras capitais. Os valores foram divulgados pela pesquisa FIPE, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. Em média, os preços dos empreendimentos voltados para as classes A e B flutuam em Cuiabá entre R$ 4.000 e R$ 6.500 o metro quadrado. A capital mais onerosa é o Rio de Janeiro, onde o metro quadrado tem custos entre R$ 10.000 e R$ 20.000. Na capital paulista, a margem de preços fica entre R$ 10.000 e R$ 11.500. Em Brasília, o metro quadrado é mais oneroso, também se comparada com o Cuiabá. Em média, sai por R$ 9.000. Para o vice-presidente do Sinduscom, Sindicato da Indústria da Construção em Mato Grosso, a queda de preços no setor também é impensável, quando é feita a análise de todos os agentes envolvidos na construção civil. Salário, terreno, cimento, aço, combustível, nenhum desses insumos, que corresponde ao 70% da nossa cadeia, vão ser reduzidos os seus valores. Pelo contrário, nós temos reajuste agora de cimento, tivemos reajuste de aço e existe uma expectativa muito forte de reajuste de combustível, o que vai onerar toda a cadeia nos próximos tempos. Então, não tem como se falar em redução de preço. Os investidores temiam que poderia ocorrer uma bolha imobiliária em Mato Grosso e no Brasil logo após a Copa do Mundo. Mas isto pode não acontecer, de acordo com a avaliação de especialistas. É que no país, apenas no ano passado, 400 mil unidades habitacionais foram construídas, mas nos Estados Unidos foram feitas mais de 2 milhões de unidades e na China, 22 milhões. Ou seja, se tiver uma bolha, ela pode acontecer bem longe daqui. Nós temos uma demanda muito forte para as pessoas que precisam para moradia. Então, isso, por si só, já descaracterizaria a questão de bolha. E o outro fator é que a demanda que nós temos reprimida, ela é muito maior do que a oferta que foi feita. E só nós tivemos esse incremento nos anos de 2010, 2011, até porque é uma questão de crédito, não tem nada a ver com outros fatores, e sim simplesmente a questão de crédito, a facilidade de crédito. O Brasil hoje caminha de uma forma tal no mercado imobiliário, de dependência desse mercado, que representa um segmento muito participativo do nosso produto interno bruto, que qualquer que seja o governo que nós temos ou tenhamos, qualquer que seja ideologia, ele não pode desprezar mais o mercado imobiliário como acontecia no passado. De modo que o incentivo, o fomento ao mercado imobiliário vai continuar assessorado por um fator muito forte no mercado imobiliário, que é a questão do déficit habitacional brasileiro. Nós temos ainda hoje um déficit habitacional que supera a casa das 7 milhões de unidades habitacionais, que precisa ser, no mínimo, minimizado. Portanto, nós teremos fomento tranquilamente para o mercado habitacional de baixa renda, de média renda, e continuaremos tendo, através do sistema bancário, o incentivo ao financiamento de imóveis para alta renda.